Levanta aí, alto as horas! Vamos aí! Revolução aqui dentro Precisei de um tempo pra lembrar de mim As desculpas, botei Todas elas não me convenceram Mas eu vivi em você E a gente aprende assim Pela dor, pelo amor Você vai lembrar de mim Eu só queria Encontrar estrelas Te mostrar meu mundo Eu deveria Não ter ido embora Nem por um segundo Bem ou mal Não existem mais Aquele tempo Ficou pra trás Evolução aqui dentro Cada lado meu quer ter uma razão E as desculpas que escutei Todas elas não me convencem Mas eu vivi em você E a gente aprende assim Pela dor Pela dor Pelo amor Você vai lembrar de mim Eu só queria Encontrar estrelas Te mostrar meu mundo Eu deveria Não ter ido embora Nem por um segundo Bem ou mal Não existem mais Aquele tempo Ficou pra trás Faz amor e muito som aqui no Altas Horas Vamos aí Você vai Vamos bater palma aí Altas Horas Você vai lembrar de mim Eu só queria Encontrar estrelas Te mostrar meu mundo Eu deveria Não ter ido embora Nem por um segundo Eu só queria Encontrar estrelas Te mostrar meu mundo Eu deveria Não ter ido embora Nem por um segundo Eu deveria Eu deveria Não ter ido embora Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim